Olá, bom dia, boa notícia de frente desta quarta-feira, dia 27, está no ar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, participe aqui com a gente, começa esse dia de chuvinha fina, de garoinha, aqui no Concil, já começou a chover um pouquinho mais forte, mas aquele barulho da chuva faz a gente ficar um pouquinho mais na cama e, claro, ligadinho na TV, né, assistindo a notícia de frente. Estou ouvindo aqui, na voz de Verônica Raquel, Lúcio Sorge e Harolda Arruda Jr., bom dia para vocês, que no Porto não é chuvinha não, é chuvão. Muito bem, Nayara Moura, bom dia, bom dia professor Harolda Arruda e bom dia a você que nos honra com a sua companhia e hoje, e hoje o seguinte, hoje a gente vai falar também um pouco de economia aqui no Notícia de Frente, não é só política, não, não é só política. É, hoje vamos falar economia, vamos falar economia, vamos sim. Bom dia, Nayara Moura, bom dia Lúcio Sorge, bom dia a todos os nossos queridos telespectadores, uma excelente quarta-feira a todos. Não, eu falo isso porque é o seguinte, porque economia é um tema que apaixona a Nayara, entendeu? Então, hoje a gente também pode falar um pouquinho de economia, de auxílio emergencial, né, das dificuldades. De café da manhã com leite condensado. Das dificuldades que o governo tem para reinstituir aí o auxílio emergencial, né, a gente vai acabar falando um pouco disso porque é o que está aí no noticiário, a imprensa está mostrando isso aí, né. É isso mesmo, a gente vai falar bastante disso, mas eu quero começar com outro assunto, um assunto aqui que também é parte do Jornal da Gazeta e que é do caso Isabelle, bastante falado aqui pela Notícia de Frente, pelos telejornais do Grupo Gazeta de Comunicação. Deixa eu pegar aqui, eu pedi, claro, a ajuda do Gerson, aqui na capa do Jornal da Gazeta de hoje, tem que o STJ quer estudo psiquiátrico da garota que matou Isabelle. Aí tem a matéria aqui completa, o STJ então pede esse estudo. Lembrando que foi negada a soltura, né, a liberdade, o abescópito da garota que já foi apreendida lá no Pomeri, né, no centro, na ala Menina Moça do Pomeri é que matou a Isabelle Guimarães Ramos. E qual a importância, né, para a gente falar isso para o nosso telespectador, Lúcio e professor Haroldo, a importância desse pedido, desse pedido psiquiátrico da garota. Isso inclusive, e a gente começa a pensar, quantas pessoas também já foram colocadas em liberdade por conta de distúrbios. Isso leva a crer que ela pode ser solta por algum distúrbio? Não, 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 não. Piora a situação dela? Não, não é por aí não. Esse exame psiquiátrico é importante em vários sentidos, mas principalmente porque ela não falou absolutamente nada até agora. Foram três depoimentos tentando ouvi-la e ela não falou nada, né. E a única pessoa que tem que, de certa forma, sabe ou tem razão ou motivo que levou a esse homicídio doloso, só ela que tem essa resposta, né. Agora, essa decisão lá do Supremo eu acho que é extremamente assertiva considerando... Superior. Superior. É extremamente assertiva porque a juíza aqui já achou a verdade. Isso é fato. Ela já achou a verdade. A verdade já foi sentenciada, já foi colocada, né, de forma plena, com argumentos fortes, muito bem estruturados e alicerçados. E qualquer outra coisa que vem além do que já foi decidido aqui, eu acredito que é nada mais, nada menos do que necessariamente inventar razões para justificar um fato. E aí é coisa de divulgar de defesa muito bem pago. E aí na decisão lá, na decisão, o ministro, vou pegar aqui o nome dele, o nome dele é Antônio Saldanha, é isso? Não, não, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Jorge Mussi, negou o pedido de habeas corpus. Bom, na decisão lá, ele coloca o seguinte, que não cabe habeas corpus nesse caso, né, pois o tribunal de origem, que é o tribunal de justiça, não julgou o mérito, né. Teve lá a liminar que foi negada, né, a liminar que foi negada aos advogados de defesa da família da menor, né, que matou a Isabelle, né, com um tiro no rosto, segundo, aí que não foi acidental, né, foi comparado aí a um homicídio doloso, né, que é quando existe a intenção de matar. Então, essa daí foi uma das justificativas do ministro Jorge Mussi, lá do Superior Tribunal de Justiça, dizendo que o seguinte, olha, não foi julgado o mérito lá no Tribunal de Justiça, que é o tribunal de origem. E aí ele apontou ainda a ausência de flagrante ilegalidade para que a adolescente seja liberada. Ou seja, ou seja, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, ele está avalizando, avalizando a decisão da juíza Cristiane Padim da Silva. Exatamente. Esse é o nome dela, né, e aí no despacho dele lá, do ministro do STJ, ele coloca o seguinte, abre aspas, diferentemente do que afirmam os impetrantes, não se trata de simples troca de nomenclaturas dos títulos constritivos, linguagem jurídica, né, porquanto a paciente, que é a garota que está internada, é por força de novo título, isto é, sentença definitiva proferida após exaustiva instrução do ato infracional, que pelas suas circunstâncias e com base legal, recomenda a imediata internação, que é uma medida preventiva de liberdade, de acordo aí com o que prevê, né, o estatuto da criança e do adolescente, disse o ministro Jorge Mussi, né. Então, o seguinte, ele até questionou aqui o que os advogados de defesa estavam pleiteando nesse habeas corpus lá no Superior Tribunal de Justiça. E concluiu, né, nesse contexto afasta-se a plausibilidade, ou seja, a possibilidade jurídica do pleito, do pedido dos advogados de defesa formulado e reforça-se a impossibilidade de processamento dessa impetração. Ou seja, ele se recusou até a uma análise mais profunda desse pedido de habeas corpus por parte dos advogados de defesa da família lá, da menor que matou Isabelle. E é preciso colocar também o seguinte, né, os advogados de defesa aí falaram que eles iriam recorrer, né, para tentar a liberação da menor, para que ela não ficasse internada. E baseado no que o próprio ministro do Superior Tribunal de Justiça colocou aqui, olha, sentença definitiva proferida após exaustiva instrução do ato infracional. Bom, a instrução lá do ato infracional, ela foi calcada, baseada na perícia técnica, é isso? Da polícia civil. Depois, referendada pelo Ministério Público Estadual, que denunciou, né, que fez a denúncia ao Poder Judiciário, né, e aí a juíza Cristiane Padim da Silva deu a sentença, né, olha, tem que recolher a garota, né, ela tem que ser internada numa unidade sócio-educativa, porque é isto, é isto que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê. E aí o seguinte, é por tempo indeterminado, no máximo de três anos, não é isso? Só que teria aí uma revisão, né, a cada seis meses da internação dessa garota numa unidade sócio-educativa. Olha, para que os advogados de defesa da família da menor que matou a Isabela pudessem ter uma mínima chance de sucesso, nesse caso aqui, eles teriam que derrubar, eles teriam que derrubar o laudo da perícia técnica. Que foi muito bem construído. O laudo da polícia civil, né, eles teriam que convencer o Ministério Público que aquilo que a perícia técnica apontou não é verdadeiro, né, eles têm que desmontar isso. Caso contrário, a decisão vai ser em cima do que disse o ministro, o que falou a juíza e o que avalizou o ministro aqui do Superior do Tribunal de Justiça, o Jorge Mussi, e o que decidiu também o desembargador aqui, Juvenal Pereira, é isso? O desembargador do Tribunal de Justiça aqui, que negou eliminar para soltar a menor, né, a eliminar que foi pedida aí pelos advogados de defesa da família da menor que matou a Isabela. É isso aí. É isso? A leitura é exatamente essa, foi o que eu disse, resumindo, sendo de forma pragmática, é exatamente isso, a verdade já apareceu. É porque o laudo... E muito bem estruturada. É porque o laudo apontou o seguinte, olha, não foi tiro ocidental. Não. O que a perista colocou é o seguinte, olha, foi um crime análogo ao homicídio doloso. Análogo é outro termo jurídico. É porque ela é menor de idade. É o análogo ao homicídio doloso que é quando existe a intenção de matar. Não é isso? A arma estava, sim, mas muito, muito próxima do rosto de Isabela. O que provoca o pedido de exame psiquiátrico é exatamente a tentativa deste entendimento. Porque o exame psiquiátrico vai fazer uma análise clínica do histórico desta garota, do histórico dela. E a partir desse histórico mental, histórico clínico, de análise, é que vai se traçar aí um caminho psiquiátrico da menina. O que, de certa forma, é uma tentativa por parte da defesa de criar um fato novo nesse processo. Está tentando. O Brasil tem inúmeras brechas na lei. Nós já vimos outras situações em que, inclusive, prefeitos que foram flagrados em estupro de menor, em caso de pedofilia, aqui no estado de Mato Grosso, que acabou não sendo condenado, porque ele já tinha mais de 70 anos de idade e os advogados conseguiram provar, entre aspas, que ele teve um surto psicótico, que é algo absurdo. Por isso que eu fiz aquela pergunta no início, né? É, mas no caso dela é diferente, entendeu? É bem diferente. Mas, assim, a verdade está muito bem estruturada nesse caso. A juíza chegou à verdade, muito bem estruturada. A perícia técnica fez o trabalho que era para ser feito. Tudo que aparecer, além do que já foi feito, entendeu? É invenção. Essa é a minha leitura com relação ao caso Isabelle. É invenção. Os advogados de defesa, muito bem pagos, sem dúvida alguma, estarão inventando razões para poder acobertar uma verdade ou tentar macular uma verdade que já foi claramente exposta à sociedade. É isso. Morreu. Acabou. É cumprir a sentença e acabou. É, e o advogado de defesa da menor que matou a Isabelle, aí a foto da Isabelle, o advogado de defesa da menor que matou a Isabelle... Não, essa não é a Isabelle. Essa é a Isabelle, sim. Sim, Isabelle. A pessoa feminina, garoto. É a Isabelle. O advogado de defesa disse o seguinte, olha, teve um exagero, ele lamentou o rigor da determinação da juíza Cristiane Padinho da Silva que determinou a internação numa unidade sócio-educativa. Aí o advogado lá da família da Isabelle disse o seguinte, falou, olha, exagero, rigor, né? Quem passou das medidas foi o assassinato, né? Porque o que a perícia falou foi o seguinte, olha, isso não foi tiro ocidental, foi um crime. E existe outra cobrança, parte da família e da sociedade como toda a família da Isabelle, da punição aos pais que facilitaram, que era de responsabilidade deles também, o controle dessas armas. Então, a punição que seja severa para os pais que facilitaram as armas ali para aquela menor. Que estão respondendo aí alguns processos, né? Que estão respondendo alguns processos. Mas a família pede a serenidade. Não, não, essa é a cobrança, principalmente lá da mãe da Isabelle, Patrícia Guimarães, né? Olha, com a internação da Isabelle eu me senti um pouco aliviada, né? Agora, a justiça também tem que fazer o papel dela em relação aos pais da garota que matou com um tiro no rosto a filha dela. Porque é o seguinte, no entendimento aí da família, né? Da família de Isabelle, pelo menos no entendimento da família de Isabelle, é de que os pais da garota que atirou no rosto dela facilitaram o acesso às armas. E aí teve uma outra acusação, que tentaram alterar a cena do crime também, não é isso? Então, essa é a cobrança aí da mãe da Isabelle, de que a justiça também cumpra o papel dela em relação aos pais da garota que deu o tiro. Certo, vamos agora falar do auxílio emergencial, porque o Ministério da Economia, o Ministro da Economia, Paulo Guedes, abriu a possibilidade de um retorno do pagamento do auxílio emergencial. Mas para isso seria preciso que a vacinação em massa não cumprisse o papel esperado. O auxílio também causaria uma diminuição nos gastos sociais do governo. Vamos acompanhar na matéria. A declaração aconteceu durante uma live para o setor financeiro. Quer criar o auxílio emergencial de novo? Tem que ter muito cuidado, pensa bastante. Porque se fizer isso, não pode ter aumento automático de verbas para a educação, para a segurança pública, porque a prioridade passou a ser absoluta. É uma guerra. Aqui é a mesma coisa. Se tiver, se apertar o botão ali, vai ter que travar o resto todo. Então vamos aspirar, vamos observar a economia, vamos observar a saúde. Os dois andam juntos. No mesmo evento, o presidente defendeu a vacina. Disse que em breve o país estará entre os que tem o maior número de imunizados e que dessa forma poderá ocorrer um retorno seguro ao trabalho. Sempre disse que qualquer vacina, uma vez aprovada pela Anvisa, ela seria comprada pelo governo federal. Só no ano passado, assinamos em dezembro a medida provisora destinando crédito de 20 bilhões de reais para as vacinações. E elas agora tornam uma realidade para nós. No fim, sem citar nome de medicamentos, o presidente sugeriu que o fato de o Brasil ter caído na lista dos países com mais mortos pela Covid-19 por milhão de habitantes tem ligação com o chamado tratamento precoce. Especialistas têm enfatizado que não há ainda tratamento médico contra a Covid-19 garantido pela ciência. Alguma coisa aconteceu. Isso, no meu entender, é a preocupação, é o profissionalismo do médico brasileiro que busca uma solução para esse problema. Que, afinal de contas, muitas doenças não teremos achado remédio se não fosse o tratamento off-label, fora da bula, feito lá atrás. Eu gostaria de fazer uma observação aí, aliás, duas, duas. Começando primeiro pelas declarações do presidente Jair Bolsonaro. Olha, que boa notícia. Que boa notícia. A mudança de postura do governo federal em relação à vacinação, em relação à vacina chinesa. O próprio presidente Bolsonaro reforçando o que o ministro Paulo Guedes tem dito, que a vacinação é o caminho. É o caminho para contribuir na solução daquilo que preocupa todo mundo também, que são os problemas da economia, que é o desemprego, que é a dificuldade de muitas famílias, que é também o auxílio emergencial. Mas que bom, que bom que mudou a postura do governo federal. Mudou, por exemplo, a relação com a China mudou também, mudou também. Que bom, que bom que houve essa mudança de postura. Agora sim, conseguimos... Pior seria se não houvesse, né? Agora sim, conseguimos começar a enxergar uma luz no fim do túnel. Ou seja, pelas declarações do presidente Jair Bolsonaro e também pelas declarações do ministro Eduardo Pazuello, eu vou localizar aqui e daqui a pouco eu falo também, mostra o seguinte, houve uma guinada. Houve uma guinada. Ou seja, a impressão que eu tenho é de que é o seguinte, que não vai ter mais um cabo de guerra. É isso? E que a gente vai avançar muito, porque só um destaque nessa fala do Lúcio, de que o país, ele sempre foi exemplo no que se diz respeito à imunização. E olha só a rapidez e a organização tirando, claro, né? As notícias ruins que a gente tem aí no meio de furafilas, enfim, e corrupção com a vacina. Mas olha só a celeridade que o país tem com o que já chegou. Imagina com o que ainda vai chegar. Exatamente. O que acontece, isso inclusive nós tocamos nesse assunto ontem, né? Nessa mudança de postura por parte do presidente Jair Bolsonaro, nas últimas 48 horas praticamente, né? O governo começou a perceber que ou ele mudava de postura, mudava de discurso, ou teria graves consequências com relação a esse discurso ruim que o presidente Jair Bolsonaro via tomando desde o início com relação às vacinas. Este é um trabalho do Hamilton Mourão. É um trabalho do vice-presidente da República, Mourão, que saiu já em defesa do Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, com relação à suposta omissão do ministro lá em Manaus, no Amazonas. Lembrando que o Amazonas recebeu 18 bilhões de reais do governo federal, né? E agora a Polícia Federal estão levantando a questão dos gastos lá, né? O que é que realmente aconteceu, tá? Mas é uma preocupação por parte do governo, inclusive, com relação às eleições para a presidência da Câmara, né? Então, todas essas articulações e toda essa mudança de discurso tem um propósito, né? Fazer com que realmente minimizem as críticas com relação ao governo federal, principalmente ao presidente Jair Bolsonaro, em função das últimas pesquisas que foram publicadas, apontando mais uma queda na popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Então, tem que mudar. Se não mudar, fica difícil. E aí, ó, eu falei aqui do ministro Eduardo Pazuello, ele chegou, ele agradeceu, né? Agradeceu lá a China, mandou uma carta aí para o embaixador da China no Brasil, Yan Van Ming. Se não foi isso, me corrija, está na área. Agradecendo os esforços aí para a liberação da matéria-prima para a produção de vacinas no Brasil, né? Aí, aí, a carta de Pazuello, né? Ao embaixador da China é uma resposta ao texto enviado pelo Yan Van Ming, né? Na segunda-feira, comunicando a liberação da carga na China. E eu quero destacar aqui um trecho dessa carta do ministro da Saúde do Brasil ao embaixador da China, vou repetir aqui sem olhar no papel, Yan Van Ming, não é, Nayara? Bom, abre aspas aqui, abre aspas aqui para a declaração do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O Brasil está disposto a trabalhar com a República Popular da China para fortalecer ainda mais a cooperação bilateral na área de saúde em bases mutuamente proveitosas, fecha aspas. Perfeito. Que espetáculo, que espetáculo a declaração do ministro. Eu digo espetáculo pelo seguinte, até não faz muito tempo, não faz muito tempo, autoridades brasileiras estavam atacando, atacando a China sem provas, não é isso? E prejudicando, né? Dificultou. Eles falaram, ah, a demora aí no envio do insumo farmacêutico ativo não tem nada a ver com problema político. Tinha sim. Tinha tudo a ver. Tinha sim, tinha, tinha, né? Agora, o que também, o que também é o seguinte, o que também não dá para continuar, o que também não dá mais para continuar, porque isso não interessa ao país, é o governador de São Paulo, João Dória, João Dória, querendo, querendo o seguinte, apagar incêndio com gasolina. Ele fez isso ontem de novo. De novo. Ele fez isso ontem de novo. Olha, o presidente Jair Bolsonaro já não disse que a vacinação tem que se investir nela, né? Para resolver o problema da população, para resolver os problemas do país. Já não deu essa declaração? O ministro da saúde já não mandou a carta para o embaixador da China? Olha, vamos trabalhar juntos? E aí, João Dória quer continuar cutucando, cutucando. Por quê? Botar no fogo. Não tem necessidade disso. Porque você sabe o motivo, né? Não, não tem. Ele precisa desse embate. Ele quer dizer o seguinte. Ele precisa desse embate. Ele precisa do embate. Claro que ele precisa. Ele precisa do embate, não é isso? Tá bom. Então, o governador João Dória de São Paulo e o Instituto Butantan se esforçaram mais do que o governo federal em relação ao Coronavac? Sim. Isso é verdade, né? Mas, olha, o país chegou no momento em que é bom baixar bola, né? Não tem necessidade nenhuma disso. Ele é oportunista, Lúcio. Ele é oportunista por natureza que não pode andar no bairro de Ibirapuera, em São Paulo, em qualquer lugar de São Paulo, que joga um ovo na cabeça dele. Entendeu? Não tem ali... Essa é a grande realidade. Ele é completamente oportunista nesta situação com relação à vacina, com relação a tudo que você pode imaginar com relação à pandemia. Vamos aqui às mensagens. Tem uma mensagem aqui, ó, do doutor Marcelo Sandrinho, perguntando o seguinte, teremos agora Bolsonaro paz e amor? Será? E tem outra mensagem aqui do... Vocês querem responder? Já ele? Eu acho que teremos um Bolsonaro, né, mais comedido. O que ele deveria... Não necessariamente paz e amor, aceitando tudo, porque isso não é da índole dele, né? Mais comedido nas palavras, né? Com uma almofada um pouco maior no peito, para poder amortecer as críticas, né? E pensar antes de falar. Se ele começar a agir dessa forma, ele consegue equilibrar, inclusive, o seu governo, consegue alinhar o seu discurso com os demais ministros, Paulo Guedes, o Eduardo Pazuello, e consegue, de certa forma, um pouco mais de equilíbrio e estabilidade no governo frente à sociedade. Que agora, com a vacina, com o número de testes que tem aumentado no Brasil todo e com a vacina, né, automaticamente nós vamos ter uma situação mais confortável, né? Por conta, exatamente, dessa leitura da sociedade e esse anseio da sociedade com relação à vacinação. Então, eu acredito que nos próximos dois meses o governo retome isso e é muito importante que o que mais prejudica o governo é o discurso do próprio presidente. E a preocupação que existia aí, tem uma preocupação muito clara, aliás, mais do que uma, mais do que uma preocupação. Primeiro, nos vários institutos de pesquisa, né, os índices de aprovação do presidente Jair Bolsonaro caíram e os de desaprovação subiram. Pior do que isso, pior do que isso, para o Palácio do Planalto, que é algo que preocupa e preocupa muito o entorno daqueles, dos mais próximos ao presidente Jair Bolsonaro, que é o que acontece nas redes sociais. É isso? É, sim. Que é o que acontece lá nas redes sociais, porque é o seguinte, começou a diminuir. Os seguidores, né? Eu não sei se a expressão é correta, é o número de seguidores das redes sociais. E de interações também. E de interações. Então, o seguinte, aí o seguinte, não foi nem a luz amarela, foi a luz vermelha que acendeu lá, nesse entorno do presidente Jair Bolsonaro, que é o seguinte, que valoriza e valoriza muito as mídias sociais. Tem que levar em consideração também, Lúcio, essa queda de popularidade do presidente Jair Bolsonaro com relação ao corte do auxílio emergencial. Nós havíamos apontado isso lá atrás, em dezembro. Olha, vão cortar o auxílio emergencial, vai cair a popularidade do presidente. Isso é fato. É perceptível isso. E aí, o seguinte, só para concluir a segunda parte da observação que eu ia fazer, para dizer o seguinte, que o ministro da Economia, Paulo Guedes, lá em Brasília, não sei se foi em Brasília, acho que foi em Brasília essa sonoridade, não é? Lá em Brasília, ele, de uma certa forma, ele concordou com a Nayara Moura, o professor Ardô da Ruda. É, concordou com a opinião da Nayara Moura, não é? Olha, não pode imprimir moeda, porque vai gerar uma inflação terrível, não é? Ninguém vai conseguir comprar nada. Vão acabar os produtos do mercado, tem produto que acaba por outra coisa. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Aí, o Guedes disse o seguinte, só recuperando a fala dele, ele, olha, se tiver que conceder novamente o auxílio emergencial, vai precisar travar o resto todo. Aí, ele colocou o seguinte, olha, quer criar o auxílio emergencial de novo? Tem de ter muito cuidado, pensa bastante, pois se fizer isso, não pode ter aumento automático das verbas para educação, para segurança pública, pois a prioridade passou a ser absoluta, é uma guerra. Aqui é a mesma coisa, se apertar o botão ali, vai ter de travar o resto todo. Então, de certa forma aí, o ministro Paulo Guedes concordando com a Nayara Moura, que é o seguinte, é uma apaixonada pela economia. Quando eu falei aqui que o Brasil já passou por essa situação da impressão do dinheiro na década de 50, 60, com o plano de expansão de Juscelino Kubitschek, expansão do Brasil. Juscelino que fez um governo de 4 anos e 40, não é isso? Não, 40 anos e 4. Ah, exatamente, 40 anos e 4. Isso tem um custo, não é? O plano de expansão teve um custo, que não foi programado. Ele teve que imprimir notinhas. E o que aconteceu? A gente só se recuperou dessa inflação de todo a desvalorização. Vamos esperar, vamos esperar. A gente se recuperou quando? No plano real, em 1990. Nayara, você está contradizendo a história. Você deu um salto mortal aí na história. Não, não, você viajou aí em 4 anos, mais ou menos? Mais de 50. Mas é, Lúcio. Mais de 50 anos. Isso é a recuperação da economia e da valorização do nosso dinheiro. Então, tá bom. Da valorização do nosso dinheiro. Não, não estou dando nome, nem pai de nada. Não, não, eu só estou querendo localizar. O plano real foi no governo do Fernando Henrique, não foi isso? Então, o Fernando Henrique Cardoso criou o plano real para corrigir um problema do Juscelino Kubitschek de 50 anos atrás. Não, gente, para corrigir uma inflação que não é menos, gente. Você não está errada. É uma história, é só vocês irem pesquisar. É um caminho, é um caminho. Isso daí, a inflação explode de um dia para o outro. O Brasil, a moeda brasileira foi se desvalorizando desde essa época, desde a impressão da moeda. Você não está errada, o problema é que você deu um salto mortal na história, entendeu? Deu um salto mortal, né? Não é possível que... Não, ele não sentou José Sarney. Por que que não é possível? Ele não sentou José Sarney. Gente, foram séries de erros, só que começou com a impressão da moeda no governo de Juscelino, é isso que eu estou falando. E só teve a recuperação em 1990, com o plano real. Tudo bem, estudem e depois a gente volta e... Não, não, agora estudar é o seguinte... Não, tudo é economia e a época e depois a gente se volta e parece ser descredenciada com isso. Você está dando um chute na história, me desculpa, espera um pouquinho. E aí o governo Sarney? Gente, eu não estou falando que o Juscelino... O que ele fez? O problema é que vocês inflacionam uma coisa. É que você, Flana, que você era muito novinha ainda, você não se lembra do governo Sarney. De idade, isso não tem nada a ver com idade, isso não tem nada a ver com idade. Bom, deixa eu colocar aqui a participação do telespectador. A notícia é que o governo federal gastou milhões em 2020 com alimentos considerados supérfluos, como chiclete, bombons, mas nada chamou mais atenção nas redes sociais sobre o tema do que 15 milhões gastos com leite condensado, item que o presidente Bolsonaro gosta de passar no pão do café da manhã. O que vocês acham disso? A notícia é verídica porque vi em vários sites. Eu não vi essa questão nos sites, eu vi nas redes sociais. Essa distorção do leite condensado. O que acontece é o seguinte, pegaram exatamente um item e escreveram de uma forma como se o presidente da República consumisse 15 milhões de reais em leite condensado. E exploraram isso como se, de certa forma, pudessem criar uma situação de corrupção no governo Bolsonaro. Falta do que fazer. Eu vou explicar por quê. É claro que você ouvindo uma notícia como essa de 15 milhões de reais em leite condensado, imediatamente, olha, isso é um absurdo, isso é um excesso. Eu sou completamente a favor do Tribunal de Contas da União fazer o levantamento e checar essas informações. Isso é fato, acho importantíssimo, é transparência, sem problema algum. Mas as despesas que foram publicadas são despesas do governo, de todos os órgãos federais, do governo federal. Todos. Inclusive as Forças Armadas. As Forças Armadas hoje têm 380 mil homens. Essa é a despesa de um ano de todos os órgãos federais, do governo federal. Eu estou falando do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Se você pegar o leite condensado, ele tem mais de 300 aplicações. Você pega o café da manhã, por exemplo, você pode fazer o que você quiser com o leite condensado. Tem uma série de outros produtos que você pode desenvolver e fazer com o leite condensado. Então o que fizeram? Pegaram uma coisa específica, né, que pode até ser que realmente os gastos sejam esses. Pode até ser que os gastos tenham sido maiores, né. Aí é um problema, porque o governo está dizendo que não tem dinheiro para o auxílio emergencial. Não sou contra isso, né. O que eu sou contra é exatamente essa forma exacerbada e desnecessária de tentar descredenciar o governo federal por conta de uma coisa, de uma inverdade, tá, que isso não foi dessa forma. Não foi o presidente da República que gastou 15 milhões de reais em leite condensado. Não foi isso. É o governo federal como um todo, todos os órgãos federais, durante o período de um ano, é que tiveram essa despesa. Agora, chiclete, pizza, leite condensado, você come o quê? Você come o quê, Nayara? Você não come pizza? Você não come nada com leite condensado? Você não come, Núcio? Nada com leite condensado? Pizza? Chiclete? Você não chechou com chiclete? Pudim. Pudim. Todo mundo come. Oi? Todo mundo come isso. Todo mundo sabe que é alimentação. Tá entendendo? Quer dizer, então, o que me incomoda é exatamente essa coisa de você procurar cabelo em ovo, sabe? Tantos outros temas importantes para você debater, aí ficaram todas as redes sociais empolvorosas por conta de... Os memes. Os memes, criaram um monte de coisa, sabe? Enfim, eu acho que o debate seria o seguinte. Por que é que o governo federal gastou esse volume grande de verba federal, de um lado e do outro lado justificando que não tem dinheiro para auxílio emergencial? Bingo. Aí a gente começa uma discussão extremamente salutária. Porque não tinha avião para levar oxigênio. Por que não tinha avião para levar avião? Exatamente. Aí eu acho um problema sério. Eu concordo num ponto que o professor Aroudo colocou, é o seguinte, olha, a gente tem que combater fake news, né? De qualquer lado, de um lado e do outro, né? De um lado e do outro, né? Se for uma fake news aqui da esquerda, tem que ser combatido. Claro. Eu não sei como é que é, né? A gente já falou muito aqui da fake news do outro lado do espectro político, né? Eu participo com a fake news da esquerda, tem que combater e tem que combater também a fake news da extrema direita, não é isso? Então, é o seguinte, eu concordo quando você falou o seguinte, olha, o Tribunal de Contas precisa investigar, né? Porque acaba chamando um pouco a atenção, né? Lógico que ninguém pode cair nessa besteira de achar o seguinte. Como disse aqui o deputado José Medeiros, né? Que é um bolsonarista de carteirinha, né? Olha, pode até ter erros, mas falar que se gastou um bilhão na cozinha do presidente é coisa de gente safada, diz ele aqui, né? Quem falou foi o José Medeiros. Pega o volume total de gastos do Poder Executivo e fala que é da cozinha do Bolsonaro e que ele comeu 500 latas de leite condensado. Bom, não sou eu que estou falando, não. É o José Medeiros, quer dizer, fazendo aí a defesa do presidente Jair Bolsonaro, do governo federal e indo aqui na mesma linha daquilo que foi a explicação do Ministério da Economia. Mas, mas, não deixo de chamar a atenção, não deixo de chamar a atenção o seguinte, né? Tudo bem, Haroldo, o leite condensado tem aí mil e uma utilidades, apesar de não ser bom brilho, é isso? É. Agora, o seguinte, é, precisa, porque é o seguinte, 2 milhões e 500 mil reais só em vinho para o Ministério da Defesa? Espera aí, é momento para isso? É momento para isso? Aí vou falar aqui, ó, de uma outra coisa aqui. É, a gente também não pode... Olha, ó, aqui, por exemplo, Nayara, algo que você gosta muito, algo que você gosta muito, né? Frutos do mar, mais de 6 milhões de reais, frutos do mar, não é isso? 2 milhões e 200 mil em chicletes, goma de mascara. Tudo bem, então é o seguinte, como o professor Haroldo colocou, tem a denúncia? Tem, tem que investigar? Tem. Se for fake news, tem que denunciar. Claro, claro, tem que denunciar. Houve uma distorção e... Tem que denunciar. Aquela questão, uma pessoa posta uma coisa, que teve um post que falou, ah, fazendo um cálculo, quantos leites condensados foram consumidos por dia, né? E aí já foi viralizando e a outra pessoa foi dizendo... Nossa, a coisa tomou uma proporção. E esse é o problema das redes sociais, do lado de cá e do lado de cá, da esquerda e da direita, é isso, entendeu? Eles travam essa guerrinha idiota, idiota lá nas redes sociais, não acrescentem nada para o país, não estou dizendo que não tem que investigar, estou dizendo. Agora, o que eu digo é dessas idiotices que fazem lá nas redes sociais, cada um olhando para o próprio umbigo, não é isso? Deixa eu só fazer uma observação aqui do Alexandre Amaral, que está nos assistindo, ele mandou um recado para você, Lúcio. Ele disse aqui assim, a loira, não. A loira, você não contradiz a loira, senão você vai tomar uma voadeira na rua. Olha, falando de voadeira, vamos voar rápido. Não, não, vou fazer o que ela falou aqui, eu vou estudar, né? Eu vou estudar, ela pediu para a gente estudar. Eu tenho que estudar. Não, gente, eu não vou voltar nesse assunto. Eu sou doutor, mas não estudou o suficiente, nós vamos estudar. Mas é estudar o assunto. Não, não, exato, exato. É estudar o assunto, todo mundo sabe que Juscelino também foi o pai da inflação. Para poder ter condições de debater o assunto. Mas eu já mandei aqui para os dois alguns postzinhos para ajudar aí nesse estudo. Nesse estudo, tá bom? Vamos estudar. Saber rapidamente, qual que é o seu destaque para hoje? O meu destaque é com relação ao apoio do governo federal na aquisição de vacinas pelo setor privado. Algumas empresas procuraram o governo federal logo na primeira semana, primeira, segunda semana de janeiro deste ano, uma tentativa de aquisição de vacinas da AstraZeneca, né? O governo apoia essa atitude, né? E só que já tem a oposição já dizendo que esse tipo de atitude é fura-fila com relação ao plano nacional de imunização. Vou falar sobre isso. Lúcio, o seu. O meu destaque é o seguinte. O prefeito anunciou a criação de um comitê para discutir sobre o VLT, né? Agora, o deputado federal Emanuelzinho, ele lançou um site para a população opinar sobre a troca do modal de VLT para o BRT. E aí, isso daqui, as notícias do lado do prefeito Emanuel Pinheiro. E do lado, do lado do governador Mauro Mendes, a informação aqui é a seguinte, né? O governador descarta aí a criação de um escritório exclusivo para tratar da questão do BRT e, pelo menos, por enquanto, por enquanto, ele negou, ele desmentiu que o comandante do BRT será o suplente de deputado e de senador, o ex-deputado federal, Fábio Garcia. Tá. É até bom que eu tenho mais um elemento aí para o seu destaque a respeito do BRT e do VLT, que eu falei ontem no tribuna. Eu também tenho uma observação, mas a gente faz. É, vamos deixar para depois que o tempo está estouradíssimo para o comercial. Agora, seis horas e quarenta e cinco minutos, nosso primeiro intervalo. A gente já volta com a notícia de frente.